Mondadeiras, voz de José Matos Além naqueles trigais Tantas como beijos deram Mondadeiras e zagais Os mondadeiras cantando Suas penas, seus amores Vão cantando e estão rezando No altar cheio de flores No altar cheio de flores Que dão bem um desejo Os anjinhos são pastores Acapela ou alentejo Seara verde, seara Mondade com tanto gosto É verde na primavera E loira no mês de agosto As mondadeiras cantando Suas penas, seus amores Vão cantando e estão rezando No altar cheio de flores No altar cheio de flores Que dão bem um desejo Os anjinhos são pastores Acapela ou alentejo No altar cheio de flores No altar cheio de flores Obrigado.